E estamos aqui para mais um mostrante vídeo aqui neste canal absurdo de pintura digital celularizada E hoje a gente vai testar aqui no canal esta beleza aí, uma mesa digitalizadeira que a gente vai testar isso daqui Desenhando no celular, olha só, desenhando no celular, a gente vai ver como é que vai ser aí Se ela é boa, se não é boa, se vale a pena comprar uma bichinha dessa aí, se não vale Então assista até o final para você não perder nenhuma informação, então bora para o vídeo Então vamos começar aqui a mostrar aqui a nossa mesa, você deve estar se perguntando aí Nossa, você comprou uma mesa de treinador para desenhar no celular? Não, não comprei uma mesa, quem comprou foi meu amigo, e eu como eu sou gaiatinho Eu falei, meu amigo, você vai emprestar isso daí que eu não quero nem sabar, meu amigo, bora, me empreste Aproveitar, já que ele comprou, vou aproveitar daí, porque eu mesmo ia comprar isso daí, gastar 200 reais numa bichinha dessa daqui Aí você pode estar se perguntando, onde foi que ele comprou então? Então, dessa vez eu não vou poder colocar o link na descrição, porque ele comprou essa mesa na OLX Aquele site de vender coisas usadas, então ele não comprou assim por um site mesmo de alguma loja Ele comprou usada, mas a pessoa que revendeu para ele, vendeu nova, a pessoa comprou por um preço, deve ter comprado mais barato E revendeu para ele um pouco mais caro, mas ele recebeu novinha, tudo embalado, tudo ensacado, estava no grau a bicha E essa é uma mesa que funciona no celular, caso você queira procurar o modelo dela para adquirir também, você tem que se atentar a isso Não são todas as mesas que rodam o celular, tem mesas que não tem suporte para celular, essa especificamente tem Então, esse vídeo aqui é um vídeo mais de curiosidade, é mais questão de como é desenhar no celular com uma mesa digitalizadora Esse vídeo não é um vídeo técnico, não é um vídeo onde eu vou mostrar para vocês as características da mesa Quais são os melhores modelos, as melhores marcas, as características da mesa Então nem pergunte nada aí nos comentários que eu não vou saber ele responder Eu só estou fazendo esse vídeo aqui porque esse meu amigo comprou a mesa e eu aproveitei que ele comprou Vou testar a mesa dele e trazer aqui as conclusões para vocês Eu vou colocar aqui o Instagram para vocês seguirem ele O Israel, ele faz os desenhos digitalizados também, aprendeu comigo Então já vamos começar aqui para mostrar a bichinha, para vocês verem como é que ela é por dentro O que é que vem dentro da caixa E o modelo dela é esse daí, é uma Ruyon O modelo dela é HS64, eu acho que esse é o modelo, se não for aí vocês me perdoem Mas é porque eu não entendo nada de mesa, como eu falei Então vamos começar, vamos abrir aí a tampinha E aí ela vem assim, dentro de um saco Como ele já está usando há uma semana, já está todo bagaçado já Mas eu coloquei tudo no lugarzinho, só para mostrar para vocês Aí vem no saco, ainda tem um negocinho para pregar ali, para tirar ali para pregar Como eu falei, ele comprou nova, então veio tudo ensacado, tudo embalado no grau E olha aí, já dá para ver que tem toda riscada ali, porque já faz uma semana que ele está Rabiscando aí, treinando com a bichinha E olha só que bonita Tendo os botãozinhos em cima Ela tem uma texturinha, simula o papel, você risca, você sente a texturinha Bem legal Eu não sei quantas polegadas ela tem E aí ó, a entrada para você colocar aí o treco que coloca, que conecta aí no celular Ou no computador, né Então essa daí é a entrada para você plugar o bicho E tá aí bacana, tem esses dois buracos aqui, não sei para que diabo é Deve ser só para a vela, você bota na vela assim a sopa, quando tiver tendo um aniversário Aí você bota lá e assopra a vela E aí ó, tem esse CD aí, esse CD aí, o que você vai fazer? Você vai colocar dentro desse negócio e vai começar a tocar uns reggae É um CD de reggae, para você ouvir reggae e começar a dançar aí na sua casa Tô brincando, não é reggae não Isso daí é onde tem os sites para você entrar e baixar os drives Para você que vai usar no computador, né Você entra aí e vai baixar os drives para configurar Porque ela vem toda desconfigurada, né Se você pegar o jeito que está aí e colocar no computador Você não vai conseguir fazer quase nada, então você vai ter que entrar nesses sites aí Baixar os drives, configurar tudo Para ficar bonitinho para você conseguir desenhar No celular, é bom que você não precisa baixar porcaria nenhuma Do jeito que está aí você pluga no celular, que é sucesso E aí o que é que tem mais aqui, ó Temos aqui a canetinha Olha só que bacana É bem interessante de pegar Ela tem uma pontinha de plástico É um plástico isso daí, eu acho Essa pontinha você pode tirar, né, para trocar Vem aqui um saquinho, ó Então essas são as pontas reservas, tá Para quando Olha só, tem várias pontinhas reservas aí Para quando a ponta estragar, né Você pega e troca a ponta, né E aí tem um anelzinho aí dentro Que você, olha aí, tem esse anelzinho aí Ele serve para você tirar a ponta, né Porque você não consegue tirar a ponta com o dedo Aí você coloca aí, puxa a ponta e sai Aí você coloca outra, uma pontinha nova aí Porque com o tempo vai desgastando Então, interessante, eu não sabia disso E ó, vem uns OTGzinhos para você plugar, né Porque para você plugar no celular, né Tem um OTG tipo C E tem USB normal Suave, você vai plugar aí O cabo na bicha, na mesa E vai colocar no OTG e vai colocar no celular E tá aí o cabo que você vai, ó Plugar na mesa E aí você vai plugar no OTG E plugar no celular O cabo é bem grande E aí você pluga ali, ó E era basicamente isso, né Ainda tem ali um manual velho que ninguém lê Em todas as línguas do universo Tem aí Instrução em chinês, em hebraico Em aramaico Em alienígena Um diabo a quatro E era basicamente isso Que vinha na caixa Então a gente vai dar aquela testada Vamos desenhar no celular Para a gente ver o que é que sai Então, bora lá Então aqui, primeiramente Eu vou falar para vocês O aplicativo que eu uso para desenhar O IBSPANX, né Para quem não é inscrito aqui do canal Eu uso esse aplicativo para desenhar Tem algumas pinturas que eu fiz Que eu postei última aqui no canal E está aí O aplicativo que eu uso para fazer minhas pinturas digitais O celular que eu uso é o Redmi Note 7 A mesa funcionou muito bem nele Do meu amigo É o Redmi Note 8 E nos celulares da Xiaomi Funcionou muito bem, né Alguns celulares acabam não funcionando Principalmente da Samsung, né A gente testou no Samsung Não funcionou de jeito nenhum Não aparece o cursorzinho Que vocês vão ver já já Então vamos ver como é que coloca Você coloca aí Sem entrada USB normal, tá Você pode colocar até um cabo do carregador Qualquer cabo USB normal Funciona aí, ó E aí coloca o outro lado aí no OTG, ó Dá uma conectada E aí você coloca aí no celular Está quase pronta para desenhar Vocês veem que acende uma luzinha branca, né Não sei se vocês repararam Nesse detalhezinho Acende uma luzinha branca Na hora que conecta Acende uma luzinha Que já está no ponto para desenhar Só que ainda precisa fazer uma coisa ainda, né Porque, ó Vocês veem que aparece uma setinha ali, ó Tá vendo? É como se fosse um mouse Essa mesa digitalizadora É como se fosse um mouse E aí, ó O seguinte Para poder desenhar A gente vai ter que segurar naquele botãozinho ali Que eu estou apontando Aquele botão de cima Tem que segurar ele durante alguns segundos Que é para poder, ó Que é o seguinte A tela inteira da mesa, ó Ela corresponde ao tamanho da telinha do celular Se vocês repararem A tela do celular é muito menor Do que a mesa inteira A mesa, ela funciona como se fosse a tela do celular Então imagina É como se a tela do celular Estivesse expandida na mesa ali, ó Tá vendo? Então, para poder desenhar, ó Se você desenhar do jeito que está aí Não vai dar Porque a tela é muito pequena Comparado ao tamanho da mesa Então a gente vai ter que segurar naquele botão ali Né Para desenhar no celular Que aí a gente delimita a área Agora a gente tem a tela do celular aí Para poder desenhar É como se o celular encaixasse nessa região aí Então a gente tem esse espacinho para desenhar Olha só Você delimitou a área Para o outro lado já não funciona mais, ó A setinha acaba ali, ó Como se o canto da tela estivesse ali Para lá não presta mais nada Aí você pode achar Ah, mas a mesa eu não vou conseguir usar a mesa inteira É, pois é, né Você só consegue usar a mesa inteira no computador Né No celular a gente precisa, né Delimitar a área E tá aí, ó Só funciona também com o celular em pé, tá Não adianta botar o celular deitado Para tentar porque não vai prestar E aí, ó A gente já pode, ó Começar a desenhar toda Aquele espacinho ali, ó É como se fosse a tela do celular Então a gente consegue desenhar de boa Consegue deixar o celular parado E ir desenhando, ó E fazendo os rabiscos E, ó Muito bacana A mesinha é bem precisa A gente tem esses dois botões, ó Esses dois botões da caneta Eles servem como atalhos Para você, né Facilitar um pouco a vida, né Você pode Você pode configurar os botões Para botar a opção que você quiser, ó Vou entrar aqui para vocês verem, ó Nas configurações Ó Tá vendo ali, ó Botão 1 E o botão 2 Eu coloquei o botão 1 como conta-gotas, né Porque Quando você coloca uma mesa O conta-gotas Ele fica enchendo o saco O conta-gotas automático Então desativei E coloquei aqui, ó No botão, ó Então opção 1 É o conta-gotas Você pode colocar a opção que você quiser Ó, tem várias Na opção 2 Eu coloquei para alterar entre borracha e lápis E agora a gente vai ver, né Desenhar aí na prática E testando Para a gente ver como é que é o negócio E assim A princípio Como qualquer coisa na nossa vida Sempre a primeira vez É a mais difícil de todas Então Você que vai pegar uma mesa pela primeira vez Já saiba que é um negócio assim Quase impossível da primeira vez, né Tipo Entre as dimensões, né Da mesa E relação à tela do celular Você demora um tempo Até você pegar as mães E conseguir desenhar no lugar certo, né Porque a precisão No começo é muito difícil Você conseguir acertar, né Principalmente fazer lá em arte Nossa É impossível fazer lá em arte no começo E assim Eu não vou ter tempo De aprender a fazer lá em arte na mesa, né Porque Só tenho dois dias para usar ela Nessa impressão Para esse final de semana Então Eu não vou ter tempo Para conseguir ficar bom Então no máximo Eu consegui fazer alguns skets Eu fiz vários skets E assim Eu achei excelente Para fazer skets É um negócio absurdo Porque como a gente consegue Deixar a tela parada A gente consegue, né Ter uma visualização da tela inteira E conseguir desenhando de boa Sem precisar ficar o tempo inteiro Dando zoom, né Porque a raiva Que eu tenho de desenhar no celular Tem que ficar toda hora Dando zoom Isso atrapalha muito Isso gasta muito tempo Então conseguir deixar a tela paradinha E desenhar É muito bom, cara Sensacional Então essa mesinha É um negócio assim Absurdo Então olha só Como ficou o resultado Do nosso rabisco aí Consegui fazer bem rápido E é o seguinte A mesa tem um negócio bom Como ela simula Como se você estivesse desenhando um papel Você tem a questão da pressão Olha só Você consegue variar o traço Muito bom A medida que você vai pressionando Você vai colocando força Porque com o dedo Você tem uma só espessura Uma só pressão Olha só Você passa o dedo Se você quiser variar o traço Você vai ter que engrossar ali embaixo Você vai ter que Se você quiser um traço mais clarinho Você vai ter que mexer na opacidade Se você quiser um traço mais escuro Você tem que mexer de novo na opacidade Então você tem que ficar toda hora mexendo ali embaixo Agora com a mesa não Você pode deixar o pincel Com o tamanho específico ali E ir variando na pressão Na força que você vai colocando na sua mão Ao desenhar Olha só mais um exemplo aí De esboço rápido que eu fiz Então assim Eu me surpreendi bastante Ao usar essa mesa Eu não imaginava que desenhar Com uma mesa digitalizadora Era tão legal assim Eu via sempre a galera comentando Nos meus vídeos Ai por que você não compra Uma mesa digitalizadora Para desenhar Eu pensava Que diabo que eu vou comprar uma mesa Se eu posso desenhar direto Na tela do celular Percebe Eu não entendia qual era a lógica Que a galera tinha E aí depois De testar De usar a mesinha Eu falei Rapaz Aí eu entendi Meu filho Agora eu sei A vantagem que tem Ajuda bastante Você tem muito mais rapidez Mais praticidade Você consegue fazer um esboço Muito mais rápido Coisa Tipo Os esboços que eu demoraria Duas horas fazendo direto No Ibis Pant Assim Com a mesa Eu consigo fazer em 8 10 minutos Então percebe É uma diferença enorme Porque Esse negócio de ficar dando zoom O tempo inteiro Nem atrapalha Então Eu não consegui fazer outras coisas Eu não consegui fazer Mesclagem de cores Eu não consegui fazer Lineart Porque precisa de tempo Para treinar Para pegar as mães Para pegar a precisão Da mesa Mas por enquanto Eu só consegui Fazer uns esquetes Eu fiz vários rabiscos E eu achei incrível Já Só nisso Tem que configurar A questão dos pincéis Para conseguir pegar A pressão direito Isso é tempo E eu não vou ter tempo Para testar isso Meu amigo Que ele vai pegar as mães E depois ele vai me mostrar Como é que vai ficar E aí está aí o resultado De outro esquete rápido Que eu fiz Então Cara Incrível Absurdo Então como eu falei Na questão da pressão Aqui a gente tem que mexer Na questão da pressão Da caneta A gente mexe aí Nessa opção A gente mexe aí Eu coloquei desse jeito Porque assim Eu tenho a mão muito leve Então eu Não coloco muita força O 10M A mão é muito leve Então assim Eu coloquei essa configuração Porque é a mais fácil Que eu achei para mim Eu fui mexendo Aí como eu falei Eu não entendo nada A questão de mesa De detalizador Eu só mexi aí E aqui Eu trisquei Na tablet E riscou Eu falei Ah essa configuração Aqui achei boa Então Provavelmente existe Uma configuração melhor Mas por enquanto No momento Essa foi a que eu achei Para testar Para experimentar E tem várias outras opções De você Você pode configurar Os pincéis Mexer nas configurações Do pincel A questão da dinâmica Do pincel Isso eu não vou ter tempo Para testar O meu amigo vai testar Vai me falar depois E assim Absurdo Eu não achei que fosse tão legal Assim Usar uma mesa Digitalizadora Principalmente no celular Eu achava uma besteira Medante Ah vê que eu vou Pegar uma mesa Para botar no celular Rapaz Eu besteira Mas aí Eu vi que realmente É legal para caramba Então vamos lá Para as conclusões O que eu achei da mesa Então você já deve ter percebido Que eu gostei bastante da mesa Eu achei simplesmente Incrível Eu achei absurdo Desenhar nela É muito bom Tem uma praticidade enorme É muito gostoso Desenhar nela Mas Ela não é Essencial Não é obrigatório Você ter ela Por mais que ela te ajude Por mais que ela te dê Muita praticidade Muita dinâmica Não é crucial Ter uma dela Você não vai conseguir desenhar Só se você tiver Uma bichinha dessa Ela ajuda bastante Te dá muita rapidez Muita praticidade Tem dinâmica Tem a questão Da pressão Da caneta De tudo Mas não é Essencial Não é obrigatório Comprar uma dessas Ela é muito mais útil Com certeza Se você for usar No computador O meu amigo Comprou ela Justamente porque Ele vai comprar um computador Ele vai adquirir um computador Então eu já quis comprar Logo uma dela Que é para garantir Que é para ele pegar as mães E se acostumar Para quando ele tem o computador Ele já pegou as mães E já conseguir desenhar Tranquilamente Mas para você que vai desenhar Só no celular Talvez não seja lá Uma boa ideia Eu não recomendo Para você que quer comprar Só para desenhar no celular Eu não recomendo você comprar Eu não acho assim Tão Tão vantajoso Porque você vai gastar dinheiro Só se você realmente quiser Se você quiser Você compra Fica a seu critério Ao seu gosto Mas é isso Era basicamente Isso que eu queria falar Para vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que tenha matado Pouca curiosidade de vocês Sobremesa de trezadora E é isso Se inscreva aí no canal Deixe aí o seu like E até o próximo vídeo Quem sabe E até o próximo vídeo